Há 41 anos, o seu Leonardo Pereira convive com sua deficiência visual. Ele nasceu cego e na adolescência conheceu a Associação dos Cegos do Piauí. De lá para cá, nesses 26 anos de associado, conseguiu se tornar funcionário público concursado e agradece a associação. A partir do momento em que eu passei a conhecer a associação, pude alcançar muitas vitórias, não só no ensino, mas como cidadão também na minha vida, como pessoa, reconhecimento. E às vezes a sociedade, muitas das vezes, não tem tido esse reconhecimento com a gente, mas nós a cada dia temos provado as nossas vitórias e temos mostrado para a sociedade o quanto a nossa capacidade, a nossa vontade de vencer é grande. O seu Leonardo, assim como muitos deficientes visuais no Piauí, são beneficiados pela ACEP, que atualmente conta com cerca de 2.500 associados e completa neste mês 48 anos de muita história e serviços prestados à comunidade com deficiência visual no estado. Desde o atendimento médico, psicológico, clínico, psicológico, aquelas pessoas que estão ingressando, que são oriundas, que vêm a primeira vez cometido, ou que perderam a visão, ou que nasceram com a deficiência, a gente faz um trabalho de readaptação. Então esse trabalho é feito de readaptação no Centro de Habilitação e Reabilitação, que vai ensinar a pessoa a se locomover com a bengala, o IV do dia a dia. Vai aprender o método braile, para que ele possa se comunicar com o mundo das letras. Depois ele passa a receber o reforço escolar, ele estuda um turno na rede normal de ensino e o contraturno ele vai estar aqui, pegando o reforço escolar. Nesta longa data de funcionamento, a ACEP já se tornou referência na inserção de pessoas cegas na sociedade. E o governo do estado vê na associação um exemplo de parceria. Hoje, a secretária de educação Região Dias, nós assinamos, representando o governador do estado do Piauí, ordem de serviço, para que nós pudéssemos estar reformando as salas de aulas, reformando a quadra de esporte, reformando o refeitório da instituição, colocando o piso tátil em toda a instituição. O governo do estado já tem um convênio com essa instituição, onde nós cedemos professores, combustível, material escolar, enfim. O governo do estado é parceiro dessa instituição, assim como é parceiro de todas as pessoas com deficiência do estado do Piauí e de todas as instituições. Enquanto isso, a ACEP busca diariamente a dignidade e os direitos dessa parcela da população, que só quer ter acesso à igualdade. É necessário que cada vez mais tenhamos postos de trabalho adaptados às pessoas com deficiência. É necessário que as calçadas das ruas estejam adaptadas para as pessoas com deficiência, com piso tátil, para facilitar o IV. Os transportes coletivos necessitam de ter um sistema sonoro, para quando o deficiente visual estiver na parada, anunciar para o itinerário daquele ônibus. Então a questão da acessibilidade física, atitudinal, é uma das maiores necessidades e é um dos maiores vetores de inclusão que faz necessária a pessoa com deficiência.